Ed? Oi, Annie. Estava passando na rua e vi o seu gatinho lá em cima e fiquei preocupado dele cair. Ed? Esse é o Dan. Dan, esse é o Ed. Oi. E aí, cara? A Annie me falou muito de você. É mesmo? É. Eu sou muito fã do seu trabalho. Obrigado. Sério? É muito legal. Ele detona com as pessoas. Eu fui uma delas. Bom, vou deixar vocês conversarem. Nos vemos lá em cima. Foi um prazer, hein? Igualmente. Ele tem a chave. Sabia que ele tem a chave. Claro. Como é que ele vai entrar? Ah, tá. E aí? O que você tem feito? Você sabe que isso já não te diz mais respeito, né? Só tava puxando papo, né? E o Dan? É o quê? Advogado? Não, ele é médico. Cirurgião. E como é que vai o Mr. Belvedere? Eu até diria que ele sente saudade de você, mas seria mentira, porque... Ele é um gato. Não, porque ele nunca gostou de você. Não, ele é um gato e não gosta de ninguém. Você tá bonita, sabia? Você tá bem? Como é que você veio fazer aqui, Ed? Eu tô aqui porque eu sinto a sua falta. Demais. Porque a gente ia se casar e isso não faz tanto tempo assim, né? Nem acredito que a gente não tá... Será que... Tem chance da gente ficar junto de novo? Não, não tem. Você fez isso, Ed. Não foi Carlton Drake, nem a emissora. Foi você. Tchau, tchau.